Fala galera, vou aqui testar o jogo Mudhunter que esteve de graça há pouco tempo na Epic Games E o amigo meu acabou não pegando, que está querendo agora adquirir na Steam E eu fiquei de gravar um videozinho curto para explicar a dinâmica do jogo e tal Eu particularmente gostei do jogo, mas acho que enjoa muito fácil O modo multiplayer dele está meio zoado E para mim faltou um pouco de detalhe na cabine Eu achei que ficou faltando Mas vamos lá Aqui tem um, a gente está aqui na garagem Então aqui a gente consegue editar os caminhões Fazer manutenção, equipar coisas nele Então, deixa eu me achar aqui no controle Espera aí Então sai do especial Aí, aqui Vamos colocar a cisterna de combustível A sua vai buscar combustível A gente vai precisar para poder Colocar nos outros caminhões também Então Vamos ver onde é o posto Aí no caminho já vamos fazer um desvio Vamos descobrir esse caminhão aqui Onde tem os cadeados São veículos que você libera Para poder usar nas missões também Então é bem interessante Partiu A câmera interna, eu acho Muito deficiente Podiam melhorar um pouquinho Está ligado Para tração aqui Olha lá, brutal Vou ligar o bloqueio O bloqueio diferencial Para quem não sabe Ele obriga todas as rodas a girarem Na mesma velocidade Com o mesmo toque Então se você está em um terreno Que ou por desnível Ou por falta de tração Alguma roda começa a patinar Você ativa o bloqueio diferencial E ele vai pegar a força Que estava sendo desperdiçada Naquela roda E vai distribuir no conjunto Vira um tratorzinho Eu tive a felicidade De ter um ladaniva Que possui esse recurso E é fantástico Vamos desviar lá Achar o caminhão Aqui está leve Tem trechos que você só anda É igual carrinho de brinquedo Acreditação no cabo de aço Está ali o bichão Dava para ter vindo para o Jeep Pegava ele Para buscar o combustível Deixa ele aí Por enquanto Vindo que vai ter que atravessar esse rio aí Vindo que vai ter que atravessar esse rio aí Vindo que vai ter que atravessar esse rio aí Tem aquela casa ali Mas no modo multiplayer Se você conseguir Fechar uma sala só com amigo Fica legal Porque aí um fica incumbido De fazer serviço mecânico O outro fica com a tarefa De abastecer Então fica bem legal Dá para dividir as funções E formar a equipe E aí Vamos embora Partiu Jogar para cima Aqui sempre contra a corrente Porque nós carregar o caminhão para baixo Ele vai sair no ponto certo Na volta Provavelmente eu vou ter que usar o guincho Onde que é aqui o posto Eu ia pegar para o lado errado Esse painel é muito zoado Botou capricho Ou então não faz painel Faz só um hood A tentativa de aplicar o hood No painel do caminhão Que ficou bem estranho Na minha opinião Mas o jogo em si é bom É um jogo antigo É o O próprio Spring Tires É o Spring Tires Maquiado Ah eu vou passar pelo mato Eu acho Ah vamos pela água mesmo A gente usa o reboque Vai precisar É bom que eu já mostro Como que usa o reboque Bom O reboque você liga aqui O especial Aí tem cada ponto branco desse aqui É um ponto de fixação Que tem reboque É um guincho Aí você vai pegar aqui Aí você tira aqui Aí tem um botão Que você ativa o guincho No caso desse aqui Aí lógico Eu vou acelerar E usar o guincho junto Em conjunto Aí vai que vai Você já vai pensando Já qual vai ser o próximo ponto Tem coragem Até essas árvores fininhas Aí serve Um negócio Que eu vou puxar pra lá Então Vai nesse aqui Aí tá bom Agora a gente puxa pra cá Vai que vai É um jogo É um jogo De paciência Ele vai quebrar A árvore de linha Mas serve É suficiente Para tracionar E eu achei também A cor Do jogo Achei meio Meio morta Mas nada impede De você Criar um perfil Lá no Driver Da sua placa de vidro E fazer uma correção De cor Só nesse jogo Também Existe essa possibilidade Estou no lugar Certo Estou Então cadê o posto Cadê Amastecer 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 o caminhão 900 litros Cisterna Bora Agora peraí Eu acho que eu não vou voltar Não Ah Eu vou voltar Sim Depois eu pego O jipe Tá Mas aí tem um caminhãozinho Aqui Já vai Pro caminho A gente pega ele E aí Mui É E aí E aí E aí E aí Pois é É E aí 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 O jogo não é ruim não. E ele é bem leve, ele com gráficos reduzidos eu rodava na VT730, pra ter uma ideia. Ah, eu vou meter desse lado daqui, vou rodar no mato aqui ó. Olha os cogumelos. Margar o cogumelo, umas missõezinhas de Margar o cogumelo. Margar o cogumelo. Margar o cogumelo. Margar o cogumelo. Margar o 4. Margar o cogumelo. Margar o cogumelo. legal ele tem uma grua mas deixa ele aqui depois a gente pega ele depois a gente resgata os caminhões, os veículos que você já descobriu no mapa, você não precisa dirigir até eles, pelo mapa você consegue trocar e pegar ele para dirigir agora estamos pesados, vamos ver a gente vai agora a gente vai por baixo mesmo para quem gosta de Dock Road, o jogo é um prato cheio, é bem divertido porque pelo menos ele é, eles tem as missões, a quantidade de letrizes, mas é um jogo mundo aberto então, eu não quero fazer missão, quero sair de bobeira e dar um rolê pega o caminhão e vai, pega um jipe e vai pra mim é bem nostálgico, lembro a época de pesquisa no Pantanal, pegava a Toyota Bandeirantes, rodava tudo ali na Hercolândia abre quebra 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 faz com o agumelo, não vou deixar para trás não, vamos pelar os bichinhos me olhe O outro dia. Tem o outro aqui, olha. Agora, o outro ficou com medo. Eu vou pegar o jipe, aí eu vou com o jipe lá buscar o trator. O jipe atravessar aquele rio ali é complicado, hein? Vamos ver que vira. Começando a anoitecer. Tá certo aqui. Vamos ver. É, tá aqui na frente, pô. Aqui se der bobeira se perde. Eu já perdi caminhão em desfiladeiro. Já perdi caminhão em pedreira. Já perdi um jipe no rio. Tá, eu tive que pegar o caminhão e ir lá pescar ele depois. Desligar o motor. Desculpa. Desculpa de caminhão. Será que eu consigo pegar o jipe? Eu consigo. Então, pera aí. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. E cabe combustível também. Põe aqui. 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 o jipe é mais leve, é mais fácil para andar, é nada cara, o caminhão vai aonde o jipe não vai é caminhão russo né, a gente está falando de um caminhãozinho qualquer os jipe são tudo 6x6 eita que a gente vai atravessar o rio a noite olha aí, o jipe parou no tronquinho aqui tinha que ser um Niva né, fosse um Niva você vê que a gambiarra do painel deles, olha, nem cabe no painel do jipe e tem como escolher caminhonete também em vez do jipe, caminhonetinha é legal vergonha GT e aí 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 com o jipe eu posso ir lá no posto de gasolina aí eu pego nos galões e levo gasolina diesel né, combustível para poder abastecer o trator e aí e aí e aí e aí Vamos ver se ele vai passar. Ainda não vai ser batendo mesmo. Não tem uma árvore para poder mandar um guincho ali. Tem sim. Bora. Vai fora daí. Ae rapaz. Brinca pro jibim. Agora onde é que está o caminhão? Aqui ó. Pra quem já fez trilha. Sabe qual que é né. Vai passar em água. Pobre farol. Desliga o farol. Espera um bom tempo até ele esfriar. Aí você vai. Porque senão você vai perder seu farol. Delay. Normalmente o povo desliga logo. Normalmente tem as milhas em cima. Tem que pegar diesel né. Pra ele. Vamos lá pegar. Vai capotar o jibim. Eita nóis. Ainda bem que o trator tá ali né. Ainda bem que o trator tá ali. Eu não alcanço ele. Mas tá. Dá pra tirar pelo. O mapa. Ae. Aí aqui ó. Tem a opção de dirigir. Ou. Puxar. A gente vai puxar aqui. Pra. Pra destombar o bichinho lá. Ae. Soltar. Ah. Tem combustível. Vambora. Que escapou desse jeito mesmo. Sim. Pô. Contra a escravadeira né. Não lembro agora. Como é que levanta. Pera. Não lembro. Aqui ó. O R. E o T abaixa. Tá. Tá bom. Só pra não dar enrosco. Tá vendo. É zoado cara. É melhor que ter focado contra giro. Essas coisas tudo. Um rude ali em cima. E deixar o painel cru. Tá vendo. É zoado cara. Opa. Opa. Tá caindo fora. Vê se é ignorante que mais ó. Brutal Brutal Com a grua de extrator aqui dá para colocar o jipe em cima do caminhão e levar ele para algum lugar Já fiz isso, é uma missão na verdade que você precisa carregar o jipe no caminhão Estou meu café esfriando aqui Ah não, não dá para ver nada Aí tem dano também Lá eu monto o caminhão de reparo Já faço os tempos, ah não, vinto, na garagem faz reparo automático A combustível que você tem que abastecer Mas eu vou deixar esse caminhão, já estou fora da garagem E aí já encerro o vídeo Depois eu continuo Aí sim descobri as vigílias E começar a trabalhar a madeireira ... ... E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que eu passei da garagem? O que é isso? É sério isso? Sacanagem Estou distraído Não tem nada para entregá-la ainda A noite ficou meio escondido Você vai ficar por aqui mesmo Eu sou obrigado a mudar para esse Agora a gente muda para o outro Nesse aqui a gente vai colocar um acessório utilitário Justamente para fazer reparos e tal É isso aí Nós vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui E aí 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 E aí